Vou botar meu óculos de proteção aqui ó Porra, agora tá Fala meus queridos alunos, está começando mais uma aula do Oda aqui no canal da Zomo E hoje eu vou falar pra vocês o seguinte A gente já fez o alumínio com carvão só, sessão com carvão só A gente já fez sessão com fogareiro E nesse vídeo de sessão com fogareiro Muitas pessoas comentaram que era possível fazer uma sessão com o ferro de passar roupa E hoje a gente vai usar o ferro de passar roupa para tentar fazer uma sessão Então pra fazer essa experiência você vai precisar de O Nargas, o Roche, a sua querida e adorada Strong Mint Pode ser outro sabor da Zomo que você gosta também Mas hoje eu vou usar Strong Mint Alumínio e um ferro de passar roupa, certo? Porque senão não tem como fazer a experiência do ferro sem utilizar o ferro A questão é, o ferro de passar roupa é melhor do que o fogareiro Pra você fazer a sua sessão sem usar carvão? Ou ele vai te causar problemas? Estávamos aqui discutindo e hoje vamos chegar no ponto final dessa discussão Vamos descobrir se isso aqui é mais eficiente do que o fogareiro Pra fazer sua sessão quando você não tem carvão, certo? Eu vou preparar o Roche aqui que na verdade não tem segredo O preparo do Roche mantém-se igual em qualquer tipo de sessão Eu não estou enxergando porra nenhuma com isso aqui, cara É escuro pra caralho O preparo é o mesmo em todos os tipos de sessões Se você for usar ou não um carvão Então você prepara o seu Roche normal aqui Deixa eu já acelerar Aqui seu Strong Mint Prepara o padrão, tá? Não tem segredo no preparo Alumínio Aliás, a galera está pedindo uma aula pra ensinar as pessoas a esticar o alumínio da maneira correta Você acha válido isso, professor Kels? É válido? Vai depender da galera aí Se eles comentarem que eles querem essa aula de esticar o alumínio A gente ensina a esticar o alumínio da maneira correta, né? Só se eles quiserem Perfeito Óculos de proteção novamente Que eu não estava enxergando porra nenhuma Agora sim, hein? Agora minha visão está mais clara Agora eu tenho a visão além do alcance Como diriam os Thundercats Vamos ligar aqui Pro Roche Vocês acham que eu devo colocar aqui, ó Linho, jeans, algodão Ou o quê? Alumínio? Não tem essa opção aqui, Kelsen Vamos trabalhar com o que tem, hein? Eu tenho aqui sintético Pode ser sintético? Couro de jacaré? Não tenho também Aqui eu tenho sintético Lã, algodão ou linho Como tudo que a gente faz é ao vivo Está aqui, está ligado na tomada Nem é ao vivo, é gravado Senão a gente estava fazendo uma live, né? Mas vocês entenderam E vamos colocar aqui sobre a área Oh, meu caralho Dá medo, hein? Vamos ver Como é que ele vai ficar, o garotinho? Qualquer coisa a gente esquenta mais, né? Mas o fogareiro, a gente percebeu Que o fogareiro foi... Na hora começou a ferver tudo Ficou uma desgraceira Esse aqui, pelo menos, ele está Ele está mais tranquilo Ele não reagiu dessa forma Eu estou com medo de botar a mão aqui embaixo Só para dar uma ajeitadinha no roche Ok Vou até esquentar mais aqui, hein? Vou colocar na... Olha aí, ó Lã É micelã Mentira Vamos tentar aqui O fluxo de ar, ele está permitindo Percebeu? Ele está passando ar Não é de nenhuma entrada por aqui Porque estão todos vedados O roche está esquentando Vou colocar no talo É verdade Vou colocar no máximo Ó, está no máximo Mais que isso, ele não vai Agora é só o tempo Mas ele tem uma vantagem, pelo menos Ele não torrou De cara como geralmente torra, né? Quando você coloca uma coisa aleatória Que não é carvão Já... Cheirão de camiseta Tá? Está com cheirão de camiseta? Fumar roupa? Só aquele... Quando torra o amaciante, né? Até agora nada, hein? Eu estou sentindo um gosto de roupa É sério Estou sentindo um gosto de roupa Que está sensacional Será que dá para a gente testar? A gente pode testar se um roche mais raso Faria o mesmo efeito Porque esse roche é um roche fundo Correto? Vamos pegar, então Um roche mais raso Para testar isso Beleza? Beleza Vamos lá Então o roche mais rasinho aqui Roche do rucadion Ele é um pouquinho mais raso Vamos tentar fazer A mesma coisa Enquanto o outro vai esquentando aqui É bom que a gente aproveita o tempo Que o outro vai estar esquentando aqui, hein? Então já sabemos que com roches mais fundos Não vai funcionar Então vamos tentar um rochezinho Um pouquinho mais raso aqui Para tentar ver se ele vai Esquentar corretamente É Não Ele não vai Porque a potência Do nosso querido ferro de passar roupa Não é suficiente Para entregar calor para o tabaco E fazer com que o tabaco esquente Certo, Mano Kelso? Não Rapaziada, temos um último teste para fazer Antes da gente desistir Eu já ia desistir Mas vamos fazer um último teste, tá? Que é o seguinte Temos o alumínio Vamos remover o alumínio Removi o alumínio Novamente no roche mais fundo Para ver Como é que ele vai se comportar Eu vou apoiar aqui Porque se eu apoiar ele na borda lá A borda não tem tanto calor Quanto a parte do meio do ferro de passar roupa Agora vamos ver como é que ele vai Fuzionou, caralho Agora sim Agora eu tenho o meu O meu nargas de Porra de ferro de passar roupa Ó Pontos positivos Não tem pontos positivos Pontos negativos Você tem que ficar segurando Você tem que encontrar a maneira correta de você colocar o seu ferro de passar roupa E também tem outro ponto negativo Que é o fato de que ele consome muita energia Assim como o nosso querido fogareiro É verdade Quer dizer, às vezes não Mas Lembrando vocês Que não adianta inventar moda, cara Arguilho tem que ser feito da maneira certa Coloca a sua água no jarro Tabaco dentro do roche Coloque os seus carvõezinhos em cima do papel alumínio E não faça esse tipo de gambiarra Embora seja engraçado fazer isso aqui É... Porra Vai ficar até vergonhoso As pessoas assistirem eu fumando com Um ferro de passar roupa Mas tudo pelo bem da ciência Como eu sempre digo Não é mesmo, Mano Kelson? Tudo pelo bem da ciência Tudo pelo bem da ciência Eu vou tirar esse óculos Aliás, eu vou colocar meu óculos de proteção Normalmente Porque é muito importante você se proteger Quando você faz experiências como essa Certifique-se também De que o seu ferro de passar roupa Tem uma potência alta, né? E também Certifique-se de que você É... Não faça essa porra desse negócio Que eu tô fazendo aqui Porque o mais correto mesmo É você usar da maneira certa Tudo bem, rapaziada? Vou dar mais uma fumadinha aqui Pra ver se muda alguma coisa de sabor, né? O gosto de roupa é sensacional Você sente mesmo Como se você estivesse fumando Enquanto você passa uma roupa E ele deixa tudo mais saboroso Fica incrível esse gosto aqui Ó Uma lição que aprendemos Grudou tudo o tabaco aqui nessa porra Uma lição que aprendemos também É o seguinte Nunca desista dos seus sonhos Se o seu sonho é fazer O narguiri Pra você fumar Com ferro de passar roupa Não desista A gente tentou 3, 4 vezes Até dar certo E você percebe que funcionou E tá queimando meus dedos Muito obrigado Por assistir esse vídeo Não esqueça De se inscrever no canal Se você não deu like Dê like Nesse vídeo também Comente se você já fez Essa experiência ou não E Estamos aí Para tirar suas dúvidas E no próximo vídeo Eu invento mais uma porcaria Pra gente se divertir E pra gente dar risada junto Da minha cara Firmeza? Até a próxima aula Tamo junto E é nóis Vou fumar aqui Desse jeito mesmo E vou ficar aqui Mais umas duas horas E é nóis 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 Obrigado.